Oi, princesas e meninos também! Gente, hoje eu venho com receitinhas com Yara Nicolau e é uma receita maravilhosa, super prática, amo qualquer coisa de limão. E é uma torta de limão, como vocês viram aí no título, de travessa, muito fácil, prático, sem ir no fogão, no forno. Gente, rapidinho a gente faz essa torta, né? Então espero que vocês gostem. Então, gente, eu tô fazendo essa torta, né, na véspera aí do ano novo, porém eu só vou colocar esse vídeo depois, porque eu vou colocar esse vídeo à parte, né, no Receitinhas com Yara Nicolau, porque é uma receita que não precisa ser somente para o ano novo. Você pode fazer aí em várias ocasiões, né, e ela é muito prática, muito fácil e rápida de fazer. Então eu não poderia deixar, né, de gravar isso pra vocês, porque aqui sempre, né, receitinhas fácil e prática. Então agora sim, vamos lá! Agora eu vou falar pra vocês os ingredientes da torta. E lembrando que eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá, todos os ingredientes que foram utilizados nessa torta. Então vamos começar, né, pela massa. A massa precisa de 400 gramas de bolacha maisena, ou pode ser bolacha de leite também. No meu caso eu tô usando bolacha maisena, tá, 400 gramas. Nós vamos precisar também de 7 colheres de sopa de manteiga. Aqui na xícara tem apenas 4, porém eu utilizei na receita 7 colheres de sopa de manteiga. Pode ser margarina, com sal ou sem sal, não influencia no sabor, tá? Agora eu vou passar pra vocês os ingredientes do recheio de limão. Vamos usar duas caixinhas de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite e uma xícara de suco de limão. A minha xícara, gente, tem 200 ml, tá bom? Agora eu vou falar sobre a cobertura aí dessa torta. Nós vamos precisar de chantilly. Aqui no meu caso eu comprei 1 litro de chantilly, gente, que foi muito, muito, porque eu peguei a dica apenas do chantilly, porque eu já tinha feito essa torta, só que não com chantilly em cima, né? Então, é apenas, gente, uma caixinha, que se eu não me engano tem 400 gramas, tá? É apenas uma caixinha daquelas pequenas, não precisa ser uma caixa grande desse jeito. E raspas de limão pra você decorar em cima, tá? O chantilly e a raspa de limão é a critério. Agora sim, nós vamos fazer, então, e vocês vão ver como é fácil e prático de fazer. Então, gente, o chantilly, ele tem que estar bem gelado, tá bom? Então, vocês deixam aí na geladeira e algumas horinhas, né, dependendo do seu freezer aí, você deixa no freezer, mas não deixa ele empedrar, não, tá? É só pra ficar bem gelado. A travessa que eu vou usar é essa aqui, ó, pra fazer, né, a torta de limão. E agora eu vou começar a fazer a massa. Então, eu peguei aqui o multiprocessador, mas pra quem não tem o multiprocessador, pode ser o liquidificador normal, tá? Mas no meu caso, já que eu tenho, eu vou usar, então, o processador. Então, agora eu já vou colocar as bolachas pra triturar. Aqui, ó, já triturou tudo, bem trituradinho. E aí, o que que nós vamos precisar agora? De uma tigela pra colocar aqui essa farofa. E a manteiga, né, ó, tá bem farofinha mesmo. Então, agora, gente, é mão na massa, literalmente, que nós precisamos fazer. Lembrando que são sete colheres de sopa de manteiga, tá? Tanto que vocês vão ver aí que eu tive que acrescentar mais pra dar sete colheres de sopa. Agora, aqui, ó, já tá pronta. Agora, eu vou pegar o refratário e fazer a base da torta. Que é, ó, nada mais, nada menos que jogar aqui. E aí, nós vamos arrumando com a colher. Vocês estão vendo como ficou minha farofa, né? Bem farofa, literalmente. Agora, se vocês quiserem ela é um pouco mais concentrada, mais durinha, vocês acrescentam mais manteiga. Ela ficou assim. Bem arrumadinha. Aí, você dá uma apertadinha assim, ó. E aqui na lateral, ficou assim. Agora, nós vamos colocar no freezer por uns 20 minutos, tá? Enquanto vamos preparando aqui também o restante. Mas eu vou deixar por 20 minutos pra dar uma endurecida. Então, eu coloquei aqui no medidor já pra mostrar pra vocês quantos, né, ml é. E é 200 ml a minha xícara, tá? Então, eu vou colocar 200 ml e vou experimentar pra ver se tá bom aí o limão, tá? Aí, eu falo agora pra vocês se foi 200 ml mesmo que eu usei ou se eu coloquei mais limão, tá? E aí, o que que eu vou fazer? Como eu já estou aqui com o multiprocessador, eu não vou querer, então, sujar o meu liquidificador, né, Brasil? Aqui, eu vou colocar o leite condensado. O creme de leite, as duas caixinhas. E agora, o suco de limão. E nós vamos deixar batendo, ó, até você ver que misturou bem, tá? Ó, já bati, ficou assim e já experimentei também. Então, deu certinho essa xícara aqui de 200 ml, tá? Que eu medi aqui. Não precisou de mais limão. Então, no meu caso, meu paladar, tá, gente? 200 ml de suco de limão, tá bom? Aí, se vocês quiserem adaptar aí pra receita de vocês, mas pra mim ficou ótimo dessa forma. Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar lá a travessa que está no freezer, tá? Lembra? Os 20 minutos eu deixei. Agora, eu vou retirar. Aqui, ó. Agora, eu já vou colocar aqui, então, o recheio. Olha que delícia, gente. Vou deixar um pouquinho pra beliscar, né, Brasil? Aqui, gente, quem quiser parar a receita por aqui, que não gosta de chantilly, pode parar e jogar aqui a raspa de limão ou sem raspa mesmo e deixar ela gelando e pronto. Acabou a receita aqui pra quem não gosta, né, do chantilly. Agora, pra nós que gostamos do chantilly, a gente vai colocar agora no freezer por uns 5, 10 minutos e agora nós vamos preparar o chantilly. Agora sim, ó, chegou o momento do chantilly. Eu vou dar uma cortada aqui. Ó. Já peguei minha batedeira linda. E vamos colocar, então, o chantilly que está bem gelado. Aqui, agora, gente, é ligar e aí vocês vão ver no ponto do chantilly. Não pode ficar nem muito mole nem muito duro. Então, vamos lá. Gente, agora eu parei aqui pra ver se já tá bom. Olha, ele não tá caindo da colher. Vou dar uma experimentada pra ver se já tá bom. Olha, eu vou deixar mais um pouquinho porque eu acho que ele ainda tá um pouco mole. E, gente, já tá bom, ó. Ele já tá mais durinho. Também tá ótimo. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o refratário que tá no freezer. Como o limão ajuda a endurecer, né? Ó, já deu uma boa diferença esses minutos no freezer. Aí, o que eu vou fazer agora, né? Eu poderia pegar com uma colher e colocar aqui e ir espalhando. Eu vou pegar esse bico aqui, ó. Eu não sei o nome, mas é esse aqui, ó. Eu vou ver se eu acho o nome desse bico na internet e deixo pra vocês. Mas é esse bico aqui que eu vou tentar usar aqui, ó. Tudo é ao vivo. Se não der certo, vocês vão ver. Eu tenho essa colher aqui que eu vou colocar aqui dentro. Tá lindo. Eu tô me sentindo uma pura confeiteira. Olha como ficou lindo o meu trabalho aqui com o bico. Gente, eu amei. Amei, amei. Achei que ficou muito bonito. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou jogar as raspas de limão aqui em cima, pra ficar bem bonitinho. Aí, pra fazer uma gracinha aqui, o que eu vou fazer? Vou colocar esse limão aqui. E esse outro limão aqui. Ai, que bonitinho, Brasil! E pronto, finalizei. Agora eu vou colocar, né, na geladeira aí pra gelar. Agora, gente, eu vou colocar na geladeira essa maravilhosa torta. Olha que linda! Muito linda, né? Vou deixar na geladeira. E aí, quando eu for comer, eu volto pra mostrar pra vocês o resultado de como ficou a torta, Brasil! A minha torta eu vou deixar uns 30 minutos no freezer. E depois eu vou passar aqui pra geladeira. E, gente, eu não vou é comer agora, né? Porque hoje é dia 31, vou comer só depois da ceia. Então, quando eu for comer, eu mostro pra vocês tudo certinho. E vocês deixam aí no tempo que vocês acham necessário, quando ela estiver durinha, tá? Ó, a minha está balançando ainda. Quando vocês dão uma mexidinha assim, na travessa, aí vê que ela não está se mexendo, é porque já tá boa. Agora chegou o momento de experimentar a torta. Eu imagino que deve estar muito boa, como está muito bonita, né? Então, vamos aí. Eu vou pegar com uma colher mesmo, porque a base dela, né? Não precisa ser... É cortadinha assim. Eita! Olha isso, gente! Que delícia! Ó! Que delícia! Ó, como ela fica. A farofinha. Tudo certinho. Que delícia! Então, agora eu vou experimentar aqui, ó. Agora sim, chegou o grande momento para vermos como está. Ó, eu peguei um pouco do chantilly, um pouco, né, do recheio de limão e um pouco da farofa, porque tem que ser comer tudo junto. Gente, muito bom. Nossa, fácil de fazer e super vale a pena. Que delícia, Brasil! E agora, para mim, continuar falando que eu só quero comer? Hum! Hum! E eu amo essa farofinha também, gente. Bom, eu amei o resultado da receita, além dela ser fácil, prática, é deliciosa. E espero que vocês tenham gostado também. Então, não esquece de deixar aquela notícia no seu comentário. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Um grande beijo, princesas e meninos. Tchau, tchau! E eu vou continuar aqui, ó. Hum! 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 Hum!